Atenção novinhas, essa é pra quem gosta de descer até o chão, viu? Vai, vai! A festa começou e não tem hora pra parar, avisa que chegou o caminhão de ouve para As mina tudo louca batendo o bumbum no chão, e dançando o piseu em cima do meu paredão A festa começou e não tem hora pra parar, avisa que chegou o caminhão de ouve para As mina tudo louca batendo o bumbum no chão, e dançando o piseu em cima do meu paredão Atenção novinhas, pra entrar nessa festa vai ter que merecer Vou contar até três e as novinhas vão descer One, two, one, two, three, one Des, 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 com o bumbum no chão Uma mão segura o cabelo e a outra no paredão Des, 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 com o bumbum no chão Uma mão segura o cabelo e a outra no paredão É pra tocar no paredão, viu? É o JS Vai descendo novinha, vai! A festa começou e não tem hora pra parar, avisa que chegou o caminhão de ouve para As mina tudo louca batendo o bumbum no chão, e dançando o piseu em cima do meu paredão Atenção novinhas, pra entrar nessa festa vai ter que merecer Vou contar até três e as novinhas vão descer Uma mão segura o cabelo e a outra no paredão Des, 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 com o bumbum no chão Des, 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 com o bumbum no chão Uma mão segura o cabelo e a outra no paredão Des, 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 com o bumbum no chão Uma mão segura o cabelo e a outra no paredão Des, 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 des Arrume suas balas que eu vim pra tirar Você me fez daqui Vista sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desandar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Rô, forrazão! Chama no piseiro, viu? Forró e sanfona! Boa demais! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Tenho medo não, bebê! Piseiro deus com a caninha de alambique é bom demais, viu? Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Em nome de distribuidora, Santa Luziana, minha campira é grande É uma lapada de forró Aumenta o paredão aí, aumenta, vai! Na pressão, assim, ó Vai, 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 vai A minha banda é pedrada, todo mundo já conhece Sanfona é na cara, chego grave e estremece Pegar pela canhota e chamar nega na bota Mas hoje a pegada tá do jeito que tu gosta Vai, 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 vai É uma lapada de forró, lapada de forró Todo mundo animado tão pedindo mais forró Lapada de forró, lapada de forró Todo mundo embriagado e quanto mais forró Melhor toma uma lapada de forró, lapada de forró Todo mundo animado tão pedindo mais forró Lapada de forró, lapada de forró Todo mundo embriagado e quanto mais forró, melhor Chama na lapada de forró, bebê! É pra tocar no paredão Isso é Janício Silva Chama na pressão A minha banda é pedrada, todo mundo já conhece Sanfona é na cara, chego grave e estremece Pegar pela canhota e chamar nega na bota Mas hoje a pegada tá do jeito que tu gosta Chama no piso É uma lapada de forró, lapada de forró Todo mundo animado tão pedindo mais forró Lapada de forró, lapada de forró Todo mundo embriagado e quanto mais forró, melhor É uma lapada de forró, uma lapada de forró Todo mundo animado tão pedindo mais forró Lapada de forró, lapada de forró Todo mundo embriagado e quanto mais forró, melhor Toma lapada de forró, lapada de forró Todo mundo animado tão pedindo mais forró Lapada de forró, lapada de forró Todo mundo embriagado e quanto mais forró, melhor Vai, 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 vai Chama a Letícia! Alô, meu parceiro aí, eu tô com o Degafipi Tamo junto! Por que você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma cachaça pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou as sete horas e já são mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia! Letícia! Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Letícia! Só saio desse bar com você ou com a polícia? Letícia! Letícia! Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Letícia! Só saio desse bar com você ou com a polícia? Alô, meu parceiro Roger! Roger Pinsen, estúdio Tiziana Soares Por que você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma cachaça pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou as sete horas e já são mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Tu pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia! Oh Letícia! Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Letícia! Só saio desse bar com você ou com a polícia? Letícia! Letícia! Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Letícia! Só saio desse bar com você ou com a polícia? Estúdio Péria Azevedo! Meu parceiro Jorge Grangeiro Lá de Manaus! Chama! Camarim da Moda! Piseiro e Sofona, viu? Oh, swingão! Volta Letícia! Volta! Essa marcou, viu? Pra se apaixonar! Canta assim comigo, vem! Oh, solinho! Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz te quero e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e te fazer feliz por toda a vida Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião, tomar vinho com a gata, cartão sem limite Estourado no Instagram, pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matuto Nutella Eu sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade! Essa é só pra quem é matuto de verdade, viu? Chama na bota minha vaqueira, mano! Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião, tomar vinho com a gata, cartão sem limite Estourado no Instagram, pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matuto Nutella Eu sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matuto Nutella Eu sou matuto de verdade! Aumenta o som do paredão É pinzeiro, mais sanfona Oh, pressão! Se não der valor, já viu, né? Vai perder! Oh, mulher ingrata que gosta de maltratar Me deixou sozinho bebendo aqui nesse bar O garçom fechou a conta, já estourei o cartão Só sobrou um litro, tira a costa, só limão Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabareque, as que enga me dá valor Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabareque, as que enga me dá valor Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabaré que as que enga me dá valor Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabaré e lá eu tenho valor Já falei, se não valorizar vai perder Já sei pra onde eu vou Vem comigo, vem! Olha aqui, ô mulher ingrata que gosta de maltratar Me deixou sozinho bebendo aqui nesse bar O garçom fechou a conta, eu já estourei o cartão Só sobrou um litro, tira a costa sobre mão Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabaré que as que enga me dá valor Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabaré que as que enga me dá valor Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabaré que as que enga me dá valor Quer saber de uma coisa? Já sei pra onde eu vou Eu vou pro cabaré, que lá eu tenho valor É o cabaré do JTS, tá todo mundo convidado, viu? Chama, piseiro, sanfona, coisa boa Quem nunca chegou com aquele roxinho no pescoço em casa, desconfiado Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo em seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo em seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ahô, minha vaquerama Essa é especial pra toda a vaquerama do meu Brasil Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei bem alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Chama! Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Alô, meu vaqueiro Lucivaldo Ou os paulistanos Camarim da moda Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei bem alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama minha vaqueira Nessa sucesso, viu? Ô, nega! Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Alô meu parceiro Emerson Produções Minha turma de São Paulo Uma é boa Uma é forte Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu vou me acabar Eu não dou meia hora Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Alô minha turma de Manaus É o parceiro Jorge Grangeiro Tamo junto meu irmão Bodega VIP Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Pra apaixonar os corações Oh meu mel Fica comigo meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço de mim Meu mel Não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Seu Alô meu produtor Bruno Gomes BR Estúdio Aqui é pra ação É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Nesse mundão, viu? Ha ha A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapego Um romance desapegado É muito casal E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Um romance desapego Um romance desapegado Você vai enrolar Você vai enrolar Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá mundo Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Estúdio Tiziana Soares Alô meu parceiro Roger É o Roger Pice, viu? Campina Grande, Paraíba Chama assim Hey, brother Cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Terminei o namoro Não volto nem a pau Ô namora é bota solteira É sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma Agora é duas todo dia Terminei o namoro Não volto nem a pau Ô namora é bota solteira É sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma Agora é duas todo dia Olha que avisa que eu voltei agora Ninguém me segura Vai bora tomar uma Vai bora tomar uma Namora tô desligado Mas pra curtir me procura Bora tomar uma Bora tomar uma Olha que avisa que eu voltei agora Ninguém me segura Vai bora tomar uma Bora tomar uma Namora tô desligado Mas pra curtir me procura, vai, bora tomar uma Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma caninha de alambique comigo aqui, vem Avisa que eu vou ter, eu meto o som do paredão JS Olha, terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é botar sofrer, é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é duas todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é botar sofrer, é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto é da putaria Antes era uma, agora é duas todo dia Olha que avisa que eu voltei agora, ninguém me segura Vai, bora tomar uma, bora tomar uma Namora tô desligado, mas pra curtir me procura Bora tomar uma, bora tomar uma Olha que avisa que eu voltei agora, ninguém me segura Vai, bora tomar uma, bora tomar uma Namora tô desligado, mas pra curtir me procura Bora tomar uma, bora tomar uma Sextou, bebê Agora é com nós Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga e fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, beija com mel Manda foto pra ex-pelado com três no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Aumenta o som do paredão pras novinhas descer até o chão Ao som do JTS, vai, vai Sextou E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga e fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, beija com mel Manda foto pra ex-pelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga e fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, beija com mel Manda foto pra ex-pelado com três no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Oh, cansa apaixonada, viu? Só tem eu na sua vida, adianta não Assim, ó Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta, bebê, seu amor sou eu Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, escuta teu coração, por favor Eu sou eu, vai ser quem o amor de Deus Eu sou eu, vai ser quem o amor de Deus Eu sou eu, vai ser quem o amor de Deus Eu sou eu, vai ser quem o amor de Deus De olhar os seus stories, não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Já superei, só não manda mensagem, tá? Tô aqui na mesa do bar Se mandar uma mensagem, já sabe, né? Recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Assim ó Trocou O salto alto pelo par de botas Deixou a vida louca da cidade pra morar mais eu na roça Trocou O carro importado num cavalo A riada os quatro pneu pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A live dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminho cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Isso aqui é mulher, viu? Ha ha Pra se apaixonar Chama no piseiro assim Trocou O salto alto pelo par de botas Deixou a vida louca da cidade pra morar mais eu na roça Trocou O carro importado num cavalo A riada os quatro pneu pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A live dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminho cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueirinho Todo mundo está arroz Eu vou passar o ballon E eu vou passar o ranking Quando você vai elevar meuvem Vem embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica só um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, me dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente ama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tesão, vai! Gatinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tesão Devagar, vem! Mas quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica só um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, me dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tesão devagar Então vai No solinho do teclado Nem por um milhão, viu? Vem, vá! Se você não me quer, bem melhor falar Teu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolzão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Nem por um milhão Nem por um milhão eu volto pra tudo Desgrama Prefiro tomar uma caninha de alambique, viu? Distribuiu na Santa Luzia Se você não me quer, bem melhor falar Teu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolzão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição É no piseiro sanfonado, viu? É assim, ó Chama na mão Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui alvo da sua traição Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Fica sem saber o que fazer Mas eu já decidi e eu tomei uma decisão Eu vou curar a dor do coração E se não me calmo mais nem pelo mal nem pelo bem Eu morro mais você Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém A gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Oh, minha vaquerão E todo mundo está desprezo de alguém E todo mundo está desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu estou te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Fica comigo Fica comigo Fica comigo Estúdio Peli Azevedo Bodega Vipa Ai eu tô meu patrão Chama assim Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Distribuidora Santa Luzia Feira Central Minha cabina é grande Maior São João do mundo Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sinta em saudade Se sinta em carente Vão lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sinta em saudade Se sinta em carente Vão lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vão lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bem gostosinho Embaixo do chuveiro Volta Rita Volta Rita Volta Rita Volta Rita Volta Rita, volta que eu perdoe o afagar Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoe a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoe a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Estúdio Beli Azevedo O tag é VIP, distribuidora Santa Luzia Caninha de Alambique é a melhor da região Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoe a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoe a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Volta desgramada Oh Rita Bota meu viva voz aí bebê, bota vai Vem comigo assim vai Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Bota no viva voz Que eu tô aqui tomando uma caninha de alambique Viu? Aô meu parceiro Dana, nutricionista Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Só basta você me ligar Eu vou correndo, viu? Eu vou te encontrar, vou te buscar Falou que eu tô com nojo da tua cara E que eu não te quero nem de graça Diz que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Mas é só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E que eu não te quero nem de graça Disse que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Mas é só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Caninha de Alambique é a melhor da região É boa de verdade, viu? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL